Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Sabe que eu te escolacho Sei que não dá pra ver Mas você vem Não tem chocolate Vem de segunda a sexta-feira Adianta treinar Você pode ver, mas vem agora Não enrola, rebola Na hora de ir embora, você chora Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa 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 Yeah Da Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Sabe que eu te escolacho Sei que Da Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Sabe que eu te escolacho Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Pedro Sampaio Abraço jovem Dioniso TVZ ao vivo Vem, vem Não sei mais pra onde ir Pra cima vai Acorda Pedrinho Muito obrigado, Lagu Pela presença Abraço jovem Dioniso Obrigado Multishow Obrigado TVZ Quinta-feira tem mais ao vivo Aqui no palco do TVZ Com Zé Vaqueiro e Felipe Amorim Amanhã tem mais TVZ também Muito obrigado Agora vou tirar um cochilo Quando for hora de acordar Avisa Acorda Pedrinho Boa noite Obrigado Multishow A seguir T-Voz Kids Galera O TVZ tá bombando Saca só Quem vem pra festa Reco